Soltar pipas pode ter graves consequências se não houver segurança. Todos os anos, a brincadeira vira tragédia quando crianças tentam retirar pipas presas na rede elétrica. Se a pipa enroscar nos fios, não tente resgatá-la. O simples ato de tentar puxar uma pipa presa pode provocar uma violenta descarga elétrica capaz de levar à morte. Para fazer sua pipa, nunca use fios metálicos nem papel laminado, pois são condutores de energia. Além disso, as rabiolas devem ser evitadas e jamais aplique cerol. O cerol transforma uma simples linha em um fio condutor elétrico. Se a pipa cair em uma árvore que esteja tocando a rede elétrica, é perigoso tentar retirá-la. Não solte pipa em dias de chuva. Em caso de relâmpagos, recolha a pipa imediatamente. O correto é brincar longe das fiações de rua, em lugares abertos como praças, parques e campos de futebol. Aneel. Agência Nacional de Energia Elétrica.